Agora eu vou ter que usar essa mesma brincadeira para fazer a mão passar, ela vai pisar, passão, vai ficar do outro lado. E aí, como é que vai acontecer isso? Você vai ter que fazer isso separado, você vai separar tudo de uma vez, um minutinho. Cavaleiro, eu vou só passar a perna, o tempo forte vai ser direito. Então, ao mesmo tempo, eu vou passar a perna, 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 eu vou passar a perna. Agora, essa mão esquerda, ela vai fazer o seguinte, ela vai virar a perna, o que a gente vai passar a perna para trás, eu não posso ter o meu para frente, vem para o lado, quem está aqui na perna, essa é só a maneira que eu vou fazer a perna. Então, o que eu vou passar a perna é o seguinte, vai ser três, um, dois, eu vou passar para trás, três. Um, dois. Eu vou passar de novo, eu vejo o trabalho, tá? Então, o trabalho do nosso passo é exatamente a mesma coisa que eu faço para ela entrar para lá, se eu for ficar aqui de lado, agora eu vou fazer um nível um pouquinho maior. Eu vou só fazer o sumo aqui, eu vou até fazer o sumo aqui, o sumo é esquerda, preparo e ar. Então, eu faço o que? Esquerda, riso e ar. Esse é o nosso canal para o nosso canal dele. Toda vez que eu estiver passando, eu vou fazer o que? Três, um, dois, no detalhe. E o exercício no início é nada a perna, toda a perna.